Ainda no grupo B, a vitória do Santos 2 a 1 no Vasco. João Paulo cobrou a falta da esquerda, Mauro tocou de cabeça para Gilberto, também de cabeça fazer. Santos 1, Vasco 0. O Vasco empatou nesta falta. Roberto tocou, Dudu soltou a bomba de fora da área. Bola no ângulo, sem defesa para Marola. Vasco 1, Santos 1. Batistotti fez boa jogada na direita, cruzou na área. João Paulo sem marcação, completou de cabeça. Santos 2, Vasco 1. Batistotti fez boa jogada na direita, cruzou na direita, cruzou na direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.